Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você tá voltando, muito obrigada por voltar. Bom, esse é um vídeo, gente, eu sei que pra luz do vídeo não é muito legal que tenha luz atrás, mas é que tá um solzinho tão gostoso aqui que eu vou deixar assim mesmo. Espero que não atrapalhe vocês, tá bom? E tem uma musiquinha de fundo rolando porque o pessoal da recepção aqui da clínica tá super animado hoje e o som tá alto aqui, tem um mantrazinho rolando, então pode ser que vocês escutem, mas fica aí de fundo, né, esse mantrazinho pra vocês, tá bom? Se você tá chegando por aqui agora, muito obrigada e se você gostar muito de vídeos sobre esse tema chamas gêmeas e todos os outros tipos de temas sobre espiritualidade, afinal de contas chamas gêmeas é um tema 100% essencialmente espiritual, né, não é sobre uma relação romântica como eu sempre digo em todos os vídeos. Já dá uma olhadinha nas outras playlists aqui do canal, vê se você gosta dos outros vídeos também, se você gostar, clica ali no botãozinho pra se inscrever ativa o sininho pra receber notificações novas e se tocar muito aqui, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que pode ajudar, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o espelhamento das feridas emocionais na caminhada de chamas gêmeas. Lembrando que não é só nas caminhadas de chamas gêmeas que acontece esse espelhamento, ele acontece ao longo da nossa vida com praticamente todas as pessoas com quem nós nos relacionamos de todas as formas, no trabalho, amizades, família, né, com certeza. Eu até já recomendei aqui uma série da Netflix de duas amigas que todas as vezes eu tô com o nome aqui, quando eu vou falar eu esqueço. Amigas para sempre? Eu vou dar uma olhadinha, se não for isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome pra vocês, tá bom? Que lá mostra claramente, né, uma amiga que tem uma forte ferida do abandono e a outra com uma forte ferida da rejeição e como uma espelha na outra, né, isso, e na verdade, assim, ajuda a se curar, mas ao mesmo tempo também causa uma certa dependência e isso a gente vê muito na caminhada de chamas gêmeas e em vários outros relacionamentos 100% românticos, né, assim, é muito fácil de, geralmente, quem tem uma ferida forte da rejeição atrai quem tem uma ferida do abandono, são feridas complementares, digamos assim, né, um tem medo de amar, o outro tem medo de ser amado, então, causa uma relação extremamente dependente e, muitas vezes, né, infelizmente, tóxica. Então, quando a gente fala de espelhamento, né, é exatamente assim, você, tudo que você tem dentro de você que precisa ser trabalhado, o outro se comporta de uma forma que desperta aquilo em você, né, é aquela famosa frase do Jung, tudo que te incomoda muito no outro é que você tem dentro de você que precisa ser trabalhado, né, incomoda por quê? Porque é a minha maior sombra, ou uma das, né, e aquilo me incomoda muito, né, eu vejo o meu pior lado no outro e aí eu ataco o outro, digamos assim, por me lembrar daquilo. E esse processo é completamente inconsciente, isso é bem importante lembrar, né, é uma coisa que muitas pessoas travam, né, no momento de trabalhar na questão do autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal e, automaticamente, na cura das feridas emocionais, é colocar tudo assim como se fosse, não, mas eu não faço isso, não, mas eu não penso dessa forma, né, o meu gêmeo até falava isso pra mim algumas vezes, mas eu não penso assim, mas eu não penso tudo isso, mas eu não planejo isso, né, claro que não, ninguém pensa, ninguém planeja, são gatilhos do nosso inconsciente, né, eu sempre recomendo pra quem quer saber mais sobre as feridas emocionais, sobre os padrões que nós temos durante toda a nossa vida por conta dessas feridas de alma, na verdade, que só são ativadas na nossa infância, então os nossos pais não causam, né, novas dores, digamos assim, eles ativam as dores que a gente já traz dentro de nós, eu deixo aqui na descrição do vídeo os livros da Lise Bourbeau, pra vocês, né, sobre as cinco feridas emocionais, tem os audiobooks aqui, que você pode escutar gratuitamente aqui no YouTube, então tá sem grana pra comprar o livro, tem os audiobooks também, né, e eu vou deixar nos quadradinhos finais, também uma playlist de cura da criança interior, afinal de contas, como eu falei, essas feridas emocionais sempre são ativadas na nossa infância, e aí pode ser que as meditações, e se você tá chegando agora nesse tipo de assunto, tem alguns vídeos explicativos lá também, que pode ser que te ajude, tá? Então, as chamas gêmeas, o principal objetivo do encontro é pra que ocorra esse espelhamento, pra que a gente enxergue as nossas maiores sombras que devem ser trabalhadas nesta encarnação, então esse é o principal objetivo, esse espelhamento, né, e não a união romântica, por quê? Porque por conta desses espelhamentos depende de como cada um vai reagir, né, se eu vou trabalhar nisso ou não, se eu vou encarar os meus pequenos demônios de frente ou não, isso vai fazer com que as duas partes estejam prontas para uma reunião ou não, mas muito antes da reunião externa, esse espelhamento nos leva, e precisa nos levar primeiro, a nossa reunião interna, ou seja, o nosso equilíbrio do yin e do yang, né, então, que a minha força feminina e masculina saudável, interna, o ânimos e a ânima, né, tem várias nomenclaturas para essa energia masculina e feminina interna, e quando nós temos grandes feridas emocionais, extremamente profundas, elas desequilibram completamente e deturpam, digamos assim, essa nossa força masculina ou feminina, então, ou eu tenho um masculino muito agressivo, ou eu tenho um feminino extremamente enfraquecido, com uma grande dificuldade de receber amor, que é muito comum entre os divinos femininos, né, e aí tem muita gente que fala assim, não, eu sou ótima em receber amor, né, então, por que que sua vida toda você sempre gosta de pessoas que não gostam de você, né, então, por que que a sua vida toda você sempre se apaixona por pessoas que já estão em outro relacionamento, né, isso é o não saber receber amor, né, porque não, eu sei receber a pessoa que não quis me dar, mas você escolheu uma pessoa que já estava emocionalmente comprometida com outra, né, então, isso é uma, é um sinal de que inconscientemente eu tenho medo de receber aquele amor 100%, de ser oficial, né, de estar ali como prioridade em primeiro lugar na vida de alguém, eu não sei receber tudo isso, então, inconscientemente, né, eu vibro nessa energia e eu atraio pessoas que já não estão 100% emocionalmente disponíveis, e os divinos masculinos nunca estão emocionalmente disponíveis durante a reconexão, principalmente, e na maior parte da caminhada, porque eles têm como ferida primordial a ferida do abandono, eu já fiz vídeos falando sobre isso também, vou deixar nos quadradinhos sinais pra você, né, então, a rejeição do feminino e o abandono do masculino. Mas, isso quer dizer que cada um só tem essas feridas? Não, nós temos, em média, segundo a Liz Bourbeau, que é a grande especialista no assunto, 4 das 5 feridas emocionais. Eu tenho todas, por exemplo, e mais uma, que é a ferida do tempo perdido, que algumas pessoas estão começando a canalizar informações sobre ela, né, e é bem normal como a encarnação de chamas gêmeas é uma encarnação, digamos assim, bem kármica, né, em que sentido? No sentido de que nós viemos para nos depurarmos, né, e transformarmos muitos karmas em dharmas, então, assim, é uma encarnação de muito trabalho interno, né, de muitas limpezas. Então, o que que acontece? É normal que eu venha, digamos assim, né, com o pacotão de karma pra destrinchá-lo de A a Z, pra realmente fazer essa depuração e ter condições de ter uma união saudável externamente. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Neste momento da história, existe uma programação pra que as chamas gêmeas se reúnam, para dar continuidade às suas missões em conjunto por conta da transição planetária? Tem com certeza. Mas essas uniões podem não acontecer? Com certeza. Né, porque se uma das partes, né, ou se as duas partes, de repente, depois do reencontro, se o espelhamento dessas feridas acontece e eu me nego a trabalhar nelas, por mais que o outro esteja trabalhando, é, as missões, digamos assim, né, elas têm um prazo pra acontecer por conta da transição. Né, então, se a gente veio com um planejamento, de repente, de fazer um projeto X num ano, sei lá, em 2030, e tem toda uma equipe espiritual e outros amigos de alma encarnados neste projeto, e por conta da caminhada, por conta do ego, né, interferências externas, eu não estou preparado pra estar ali trabalhando nesse conjunto, não vai acontecer, né, então, assim, e o que acontece sempre nesses casos é que outras pessoas são colocadas ali pra ajudar neste projeto, né, mas tem alguns, algumas missões, digamos assim, por exemplo, trazer outras almas, né, ou seja, ter filhos, se estão programados para aquele casal de chamas gêmeas, essa encarnação não vai acontecer, né, e aí, é claro, assim como qualquer outra encarnação, a gente vai depois responder por isso, né, de forma kármica, ou seja, eu vou voltar uma outra vida e aí sim nós vamos tentar de novo, que isso pra alma não é problema nenhum, né, é mais um ensinamento, digamos assim, mas sim, é, cada vez mais o que eu tenho percebido no coletivo de chamas gêmeas é que, e não pensem que isso é uma escolha, digamos assim, ah, então tá, já que não tem problema nenhum, então, é, não, né, pra alma, assim, é, e não é para a alma só, né, mas são missões coletivas, então, assim, tem muitas pessoas envolvidas, né, então, é bem importante que a gente faça esse trabalho interno e que encare esse espelhamento de frente como um presente pra, em primeiro lugar, trabalharmos em nós mesmos, porque, assim, o que que acontece? Quando eu largo mão, então vamos, né, o espelhamento eu conheço o meu gêmeo e aí ele vai despertar em mim tudo que eu tenho de melhor e pior e vice-versa. Qual que é a primeira reação do ego nesse espelhamento, né, porque, assim, é impressionante, qualquer outro, você pode conviver com qualquer outra pessoa, mas o gêmeo, ele vai falar e fazer tudo aquilo que aperta todos os seus botões de dor e vice-versa. A gente também, e é uma coisa que o divino feminino, às vezes, não enxerga o quanto que a gente faz exatamente a mesma coisa no divino masculino, mas como eles ficam em silêncio a maior parte do tempo, a gente acha que nada tá acontecendo lá de lá, né, e aí, quando tem esse espelhamento, então, ele desperta uma dor muito grande em mim, lembrando, ele desperta, ele não causa, o gêmeo não causa nem uma dor nova, isso é muito importante lembrar, né, porque, assim, tem pessoas que eu fazia acompanhamento, inclusive, que parece que entra por aqui, sai por aqui, e eu entendo que é, inclusive, uma defesa do ego isso, né, eu já pensei muito assim, de, ah, mas é ele que não sei o que, é a pessoa que não presta, mas é ele que não vale nada, mas é a pessoa que não faz a parte dele ou dela, mas é isso e aquilo. Lembrando que nós somos a mesma alma com o intuito de evoluir, né, então, assim, se eu sou a mesma alma dividida em duas polaridades pra evoluir, não faz sentido nenhum que eu queira me machucar, muito pelo contrário, né, eu quero me ajudar, e como é que eu me ajudo, eu mostro onde é que estão as minhas dores a serem trabalhadas. E aí, cada um vai trabalhar do jeito que pode e precisa, então, o divino feminino vai fazer o seu trabalho muito mais espiritual, emocional, o divino masculino vai tratar das suas questões muito mais na matéria, e é assim que cada um vai se curar e não tem que ser, não é porque, por exemplo, ah, a gente teve uma discussão e nós dois espelhamos, assim, a ferida da traição, um no outro, né, isso acontecia muito comigo e o meu gêmeo e foi o motivo da segunda separação, inclusive, né, uma briga muito feia e o principal espelhamento ali foi a ferida da traição, mas naquela mesma briga a gente espelhou todas as feridas um do outro, né. Então, assim, o que que acontece? Naquele momento, não é porque despertou a mesma ferida que o meu gêmeo vai sentar lá com o livrinho da Liz Bourbaud e vai fazer o trabalho dele, porque eu estou fazendo assim, eu estou me curando assim, eu estou fazendo terapia, eu faço limpeza energética, eu faço isso, eu medito, eu não sei o quê, e o meu gêmeo nada. O seu gêmeo é a energia oposta, né, é a energia da energia. na matéria, ele vai curar passando por dificuldades na matéria, dificuldades financeiras, dificuldade em outros relacionamentos, na família, também tendo vitórias, né, ancorando essa energia yang saudável do provedor, né, então muitas vezes se tornando pai com outra pessoa, por isso que a caminhada de chama gêmeas não é uma caminhada romântica, porque se você acha que você e o seu gêmeo, a gente vai fazer ali um trabalhinho por uns seis meses, um ano, cada um do seu lado fazendo suas coisas, para daí sim a gente se encontrar e seguir junto, a gente nunca sabe qual é a programação, né, nunca sabe qual é a programação, e muitas vezes a programação muda, sim, né, e para a espiritualidade, se, por exemplo, a gente veio para depurar as nossas coisas, não tem, assim, nenhum grande projeto que tenha uma data, né, e a gente pode ir fazendo cada um os seus projetos individualmente e, de repente, lá na frente, mais para o fim da vida, se a espiritualidade achou que, assim, para a fusão dessa alma, para essa união, para a otimização da nossa força vital, criativa, que esse encontro, essa união, devesse acontecer lá pelos meus 60, 70 anos, vai acontecer dessa forma, né, então, assim, o espelhamento, ele não é feito para que você ative todas as suas feridas e, em seis meses, um ano ou dois, cure tudo para que, rapidamente, a gente se una e fique junto para o resto da vida, não. Então, né, inclusive, por exemplo, dependendo das dores que um espelhar no outro, então, sei lá, se você tem grandes dificuldades de receber amor, você traz muito traumas de outras vidas, por exemplo, né, ou você tem aí na sua programação de ser pai, de ser mãe, né, para curar um trauma muito grande de outras vidas que você não pode viver esse tipo de amor e, de repente, seu gêmeo não quer ter filho porque não está na programação dele. Ele, né, nas suas encarnações, enquanto divino masculino, ele não desenvolveu isso. Essa dor, esse trauma, essa ferida está na história de reencarnações do feminino. Então, quem traz isso para ser liberado, principalmente essa energia materna, né, é o divino feminino, quem vai trabalhar nisso é o divino feminino. E o divino masculino veio com uma outra programação para trabalhar outras questões. Então, sim, você vai ter um filho com outra pessoa porque isso faz parte da sua cura, né, receber amor. De repente, o divino masculino está lá com uma outra programação, não está em condições de dar esse amor porque ele não está dando conta das feridas dele. Não é por isso que a parte feminina vai parar a sua caminhada. Então, é bem importante a gente lembrar que o maior trabalho, né, o maior presente que as chamas gêmeas dão uma para a outra quando se encontram numa encarnação é o espelhamento. E a gente demora muito para entender isso porque é muito doloroso, né. É muito... Ninguém, assim, consegue mostrar o espelho, assim, com o seu pior e o seu melhor tão bem quanto a sua chama gêmea. E aí, assim, quando mostra o melhor eu me apaixono, eu enxergo naquela pessoa tudo o que eu tenho de melhor em mim, né. Então, só que isso acontece em todos os relacionamentos, né. Se você se apaixona por alguém e você enxerga, nossa, mas é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa isso, aquilo, ela tem valores. Se você enxerga o melhor no outro é porque você tem isso dentro de você. Se você não tem essa beleza dentro de você você não enxerga a beleza fora, né. Então, quando você vê no outro, digamos assim, alguém maravilhoso, né. Quando a gente olha nos olhos do nosso gêmea e a gente tem aquela conexão de almas sou eu que tá ali, né. Então, ele desperta esse amor em mim que, na verdade, é o meu amor próprio. Só que, por condicionamentos da matéria nós estamos acostumados com um amor romântico apegado. A gente confunde amor com apego e aí eu não quero soltar mais aquela pessoa. Porque quando eu olho pra aquela pessoa eu sinto um amor que eu nunca senti. Qual que é esse amor? Um amor por mim mesmo. Por mim mesma. Até que eu começo a curar as minhas feridas emocionais e eu descubro que esse amor que eu enxergo no outro tá dentro de mim. E que eu carrego comigo por onde eu for. E aí que a gente chega na questão do amor incondicional. Então, o espelhamento, ele não é só pra ensinar sobre o que nós temos de sombra mas ele também é pra ensinar o quanto que a gente tem de amor dentro de nós. Tem aquele filme que eu adoro que eu já falei pra vocês o Comer, Rezar, Amar. Até tem gente que fala que eu tô fazendo o Comer, Rezar, Amar mas é outro intuito, gente. O da Julia Roberts é outro intuito, né. Minha história é outra só a coincidência da Índia e da Itália que eu já fui, né. Mas, assim, tem uma hora que o cara fala pra ela assim, né, um amigo americano na Índia fala pra ela você vai sentar aqui nesse terraço enquanto você não conseguir perdoar e soltar o seu ex você não vai sair daqui. E aí ela se imagina dançando com ele, né, no casamento deles e ele fala pra ela porque ela sente uma culpa muito grande por ter finalizado o casamento porque ela não conseguia mais ficar casada. e eu chorei horrores nesse vídeo porque, assim, eu passei pela mesma coisa, né. Tem algumas coincidências, sim, né, entre a minha história e aquele filme. E aí ela escuta ele falando, né, mas eu te amo. Ela fala assim, então me ame, né. Mas eu sinto sua falta. Ela fala assim, então sinta. E toda vez que você pensar em mim me manda muito à luz e muito amor e segue em frente. E é isso, né, é esse amor incondicional, digamos assim, sem apego, né. A gente não precisa que o outro ame a gente de volta pra amar. Né, eu sempre brinco, assim, brinco não, né, mas dou como exemplo que o desapegar, né, esse espelhamento de amor que faz a gente chegar na energia do amor incondicional com a nossa chama gêmea é muito parecido, por exemplo, quando um dos nossos pais ou os nossos pais ou pra quem tem filhos, né, que eu acho que deve ser uma dor incomparável, né, quem, quando o filho desencarna antes dos pais, mas é esse amor, né, não é porque o filho ou os pais não estão mais nessa dimensão que a gente deixa de amar. Então, a conexão de chama gêmeas como uma conexão extremamente espiritual, esse espelhamento vem pra nos mostrar que, né, o amor, o amor que eu enxergo no outro, que desperta aquela energia de amor incondicional, que não é um amor apegado, que não é um amor físico, que não é uma paixão louca, aquele tesão de subir pelas paredes, não é sobre isso, né, a maior parte das pessoas confundem, inclusive, relacionamentos kármicos com chamas gêmeas porque acha que até o nome chamas, né, rui, né, aquele calor todo tem a ver com uma grande atração física, não, muitas chamas gêmeas tem até vários problemas sexuais aí pra, né, no começo principalmente é que não se acerta muito bem na cama porque não é sobre isso, né, e se traz traumas aí de vidas passadas, questões a trabalhar, vai trazer, digamos assim, esse karma na questão sexual também pra ser acertado e aí sim descobrir que sexo não é tudo num relacionamento, né, tem várias chamas gêmeas que a fulano não é o meu tipo, nem gosto daquele tipo físico, não sei o que que eu, né, foi gostar dessa pessoa, né, então tudo isso é pra mostrar que o amor incondicional, que o amor espiritual, que o amor entre almas ele é muito maior do que o relacionamento que a gente aprende romântico aqui na 3D, né, os condicionamentos do que deve ser um amor romântico, então o espelhamento ele traz muitas questões dolorosas, as feridas emocionais, então é muito comum assim, todas as feridas elas vão sendo espelhadas ao longo do percurso, né, e às vezes não é que precisa contato pra ir espelhando, não que assim, né, nem conheço minha chama gêmea, eu não acredito muito nisso, assim, eu acredito muito na reconexão através do encontro, mesmo que seja assim, muito rápido, né, mas no sentido que você pode não estar em contato com a sua chama gêmea, mas pequenas coisas que você vê, a pessoa posta uma coisa não tem nada a ver com você, mas porque foi a pessoa aquilo desperta, né, uma grande ferida sua, da rejeição, do abandono, qualquer coisa desse tipo, que se fosse qualquer outra pessoa postando aquilo pra você não teria valor nenhum, mas a chama gêmea tem, né, lembrando que isso pode acontecer em outros relacionamentos também, pode, mas a intensidade do espelhamento entre as chamas gêmeas é muito grande, porque vai direto no ponto, né, então assim, é normal que isso aconteça de todas as feridas, assim, mas o que é muito comum e que eu tô vendo acontecer, né, em muitas, em muitas caminhadas, o que não quer dizer que vai acontecer uma reunião em breve, não, porque como eu falei, é, muitos fatores, né, podem fazer aí com que as reuniões não aconteçam, principalmente a caminhada que tá acontecendo agora, né, na transição planetária, não tá sendo, assim, tranquila, né, muitas coisas estão acontecendo, muitos ajustes vêm por aí, muitas chamas, por exemplo, que tem missões coletivas juntos, estão para ser acionadas, ou seja, é, até 2025, até o final de 2025, e é aquela coisa, nem todo mundo vai estar pronto para reunir, e se não reunir, vão seguir aí, né, os seus caminhos, né, algumas pessoas, até a Lu fez, né, a Lu do Taromágico da Lu fez um vídeo esses dias falando que os mentores dela falaram que o tempo de vida, né, seria reduzido, caso o gêmeo dela voltasse e ela não quisesse seguir com ele, a caminhada, que o tempo de vida dela seria reduzido em seis anos, eu não tenho essa informação, assim, os meus mentores nunca me falaram isso, né, é claro que quando eu disse cada história é uma história, então, assim, no caso da Lu, se ela recebeu essa mensagem, eu acredito que, que esteja correta sim, né, porque, eu já falei várias vezes aqui, questão da mediunidade, quando tem missões coletivas e a gente se nega a fazer o que precisava, sim, o tempo de vida do médium é reduzido, inclusive isso mostra no novo filme Nosso Lar 2, né, quando os médiums começam aí a, nos médiums, os trabalhadores da luz começam aí a pisar na bola, a se desviar completamente, por uma proteção, a espiritualidade nos tira desse plano, por que proteção? Porque a nossa evolução de alma ou ela estagna ou ela vai pra cima, não podemos ir pra trás, se a gente começa a se envolver com energias, com situações que possa fazer com que a gente regrida na caminhada de alma, eles levam a gente de volta pra casa, né, antes que a gente se prejudique ainda mais, então é uma proteção, não é uma punição, lembrando que a alma não tem medo de morrer, né, quem tá aí super preocupado, meu Deus, mas se eu não quiser me reunir com o meu gêmeo quer dizer que eu vou morrer? Provavelmente você não tá numa caminhada de chama gêmeas, né, ou tá bem no iniciozinho da sua despertária espiritual pra tá com esse medo todo de desencarnar, que a morte não existe, né, então, tá tudo certo, tá tudo dentro da programação, né, e se, por exemplo, a Lu falou que vai ser reduzido em seis anos, se chegar na hora ela sentir que não dá, não tenho condições, por conta das nossas dores, das nossas feridas, espelhamento, eu sinto que não dá, não tenho forças, não quero, o mentor não vai apontar o dedo na cara dela, claro que não, né, ou na minha, ou na sua, não é assim que funciona, não existe julgamento, raiva, punição por parte do plano espiritual, claro que não, tudo isso é coisa do nosso ego, né, o plano espiritual não tem, do lado de lá ninguém tem ego, né, assim, os trabalhadores da luz, os que estão envolvidos nessas grandes missões, a gente carrega as dores do ego, né, mas do lado de lá não existe isso pra esses espíritos iluminados que nos acompanham, então, assim, é, é possível, né, que, que esses espelhamentos gerem, tragam dores à tona, tão profundas que eu não consiga trabalhar, é, por causa disso, então, eu vou entregar pra Deus, vou jogar a toalha e não vou trabalhar mais? Não, né, então, como eu tava falando, agora é um momento em que eu tô vendo muitas chamas, o que que acontece? Num período, digamos assim, a gente vai trabalhando, tem a reconexão, vários anos, anos de trabalho, eu não tô falando de meses, eu tô falando anos de trabalho, de autoconhecimento, muitas coisas vão acontecendo, na maior parte do tempo separados, quando chega, assim, numa fase de pré-possível reunião, o que acontece? Então, o divino feminino tem a ferida rejeição, né, como ferida primordial, e o masculino, o abandono. Na fase de pré-reunião, aqui é trabalhada por um bom tempo, tá, eu diria até por anos aí, pra, porque tem vários casais, que até volto, por exemplo, o meu ex-terapeuta, o Cristian fica junto, tal, casa, se junta, separa de novo, acha que tá na reunião, quando vê, separa de novo, então, assim, essa necessidade de colocar nome aos bois, nome às fases, também é uma coisa do ego, né, então, eles estão lá, estavam juntos, achavam que agora vai, aí não foi, né, e começam a trabalhar junto, mas não estão morando juntos, né, eles estavam até trabalhando juntos aí, mas separados como casal, porque como casal, as feridas não estavam dando, então, eles se apoiaram ali na missão, vamos fazer esse trabalho junto, mas assim, não estamos juntos, não estamos morando juntos, não estamos namorando, não tem nada disso, então, aquela, né, não estavam com outras pessoas, não, mas não estavam conseguindo seguir uma relação de casal, né, e isso acontece muito, 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 é muito normal isso acontecer, né, até que consiga se acertar, ou não, né, então, o que que acontece? nessa fase, onde nós estaríamos mais próximos de uma reunião, é, o masculino começa, tem uma ativação muito forte da ferida, da rejeição, e o feminino, a do abandono, né, então, é como se fosse, assim, as duas feridas principais, a gente vai trabalhar, digamos, por último, separados, o que não é a nossa ferida, o que é a ferida primordial do outro, entende essa inversão? Então, toda essa questão, né, da dependência do divino masculino, né, que é a máscara do dependente, a ferida do abandono, e a máscara do fugitivo, né, da ferida da rejeição, inverte os papéis, então, fica muito forte na gente, essas duas feridas, né, eu tenho comentado já com vocês, desde o ano passado, até, na verdade, fim do ano retrasado, que a ferida do abandono tem, assim, né, vindo muito forte, então, passei aí mais de um ano, praticamente, mergulhada, nas curas da ferida do abandono, inclusive, com vários problemas no meu chacra básico, por conta disso, né, e, inclusive, o Cristian falou, muito comigo sobre isso, assim, de todas as formas de rejeição possíveis na vida dele, que aconteceram no período que ele estava separado dela, e, assim, um pouco mais próximo dele voltar, né, na fase do switch, principalmente, né, na fase do switch, então, assim, é muito normal que isso aconteça, o que é importante aqui, mais uma vez, controlar o ego, pensar, opa, nossa, então, eu estou tendo vários sintomas, a filha está voltando, é sinal que ele já está voltando? Isso não é nem sinal de switch, isso não é nem próximo do switch, né, enquanto tem esse pensamento, será que ele está voltando, será que ele está voltando, será que ele está voltando, eu não estou nem próximo de um switch acontecer, né, e a reunião, ela não acontece sem que esse switch ocorra, porque o switch é o estado de plenitude do divino feminino, né, então, o que é esse estado de plenitude? é quando eu tenho certeza absoluta que eu não preciso do outro para viver, nós somos um, e eu quero mais que ele seja feliz, e eu também, e eu vou viver a minha vida, a minha missão, feliz, e eu me rendo aos planos da espiritualidade, e não importa mais para mim se eu vou passar a vida sozinha, com outra pessoa, se eu vou me reunir com ele, se eu vou ter uma família, não vou ter uma família, se é com ele, se é com outra pessoa, esse é o estado de rendição, então, se, né, esse é o verdadeiro switch, eles falam switch, porque chega uma hora, que o divino feminino, estando nesse estado de plenitude e rendição, o divino masculino, ele retorna, querendo estar com o divino feminino, e muitas vezes o divino feminino, não quer mais estar com o divino masculino, né, porque ele retorna numa energia de dependência, de carência, e o divino feminino refez a sua vida, digamos assim, com uma outra pessoa, e também por conta de, das suas feridas, e até por conta de muitas vezes, não conseguir gerenciar as diferenças, aqui na matéria, ele escolhe, que é o que aconteceu com o Renaud, que é aquele divino masculino, que eu conheci lá no workshop, que chama Gêmeas, e que ele voltou, e o divino feminino dele, já estava morando com outra pessoa, super bem, feliz, e nunca mais quis ele de volta, pelo menos nunca mais até agora, né, assim, já faz um bom tempo, e eles não voltaram, então assim, tudo pode acontecer, né, é claro que para a missão, para a alma, é muito bom, se todos nós conseguíssemos, nos reunir o quanto antes, e estarmos a 100% da nossa energia, né, fazendo essa troca da energia sexual, potencializada aí, ao nosso 100%, junto com o nosso complemento divino, com certeza, mas aqui na matéria, os desafios são inúmeros, e a espiritualidade sabe disso, o plano espiritual sabe disso, né, então não é, ah, se as chamas Gêmeas não se reunirem, parou a transição planetária, acabou o mundo, não, claro que não, né, nunca é assim, a espiritualidade sempre tem plano B, C, D, até Z, mas é muito importante lembrar desse lado positivo do espelhamento, e ver esse espelhamento como um grande presente, né, ninguém na minha vida trouxe tantas questões à tona como o meu gêmeo, né, eu sou extremamente grata, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, que veio à tona por conta das atitudes, e falta de atitudes dele, né, eu não seria a Márcia que eu sou hoje, né, se eu não tivesse reencontrado com ele nessa encarnação, né, então assim, realmente é uma força de crescimento interno, né, é uma força de expansão de consciência, que claro, né, só ali essa, esse tipo de conexão pode trazer à tona, então, é, não vejam o espelhamento como um vilão, né, o principal objetivo desse vídeo é não vejam como um vilão, não, né, o espelhamento, ele é necessário, sem ele, não existe evolução, não existe expansão de consciência, não existe, não existe, não existe a caminhada exponencial dessa, né, desse grande desafio, digamos assim, de uma encarnação de chamas gêmeas, né, e lembre-se sempre que ele também mostrou pra você o que é o maior tipo de amor desse mundo e ele é todo seu, né, esse amor incondicional, ele é seu em primeiro lugar, você leva com você pra onde você for e você coloca esse amor em tudo que você fizer, e você colocando esse amor em tudo que você fizer nas suas missões, nos seus propósitos de vida, que você não precisa ter 100% de clareza nesse momento, mas se você colocar amor em tudo que você fizer, você vai estar cumprindo com a sua missão nesse planeta, sem que você precise ter detalhes de data, hora, colocar nome aos bois que o ego gosta tanto, né, esse espelhamento é o melhor de todos, trazer o maior amor que existe à tona, tá joia? Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude um pouquinho a entender melhor sobre essa questão do espelhamento, sem necessidade, assim, né, de falar, por exemplo, ah, daí a pessoa faz isso, traz tal ferida toda, a pessoa, isso é a teoria, isso você pode olhar lá no livro da Lise, e ver quais são os, digamos assim, os sintomas, ver quais são os seus gatilhos, como é que isso funciona, e ah, tá nesse momento, foi essa ferida, mas não se apeguem, digamos assim, a teoria, né, se apeguem no sentir, na verdade, o sentir é importante, não tem como curar feridas emocionais raciocinando, né, a gente cura a emoção sentindo, né, então vamos respirar fundo, né, e sentir o que que cada um trouxe aí pra vida do outro, e o que que eu faço agora com isso que eu sinto, como é que eu trabalho isso na minha individualidade, e não com um propósito de atrair o outro de volta, não com o propósito de interferir, principalmente no livre-arbítrio do outro, afinal de contas, nós somos um, você gosta que alguém te mande o que você tem que fazer, o que que você não tem que fazer, não, né, então não queira provar por A mais B e esfregar um monte de coisa na cara do seu gêmeo pra que ele volte o quanto antes, ou apontar o dedo na cara dele, dizer o quanto que ele tava errado, o quanto que ele te machucou, o quanto que ele te fez isso, que ele é você, enquanto a gente vibra nessa dualidade de que somos dois, fica muito dolorosa a nossa caminhada. Tá jóia? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.